Os amores, vem aqui rapidinho, rapidinho, coisa rápida, entendeu? Pra falar pra vocês duas coisas que acontecem quando você está atrapalhando na noite Como garota, né? Pode ser no site, boite, privê, canto, seja lá o que for Mas duas coisas que eu percebi e talvez você também perceba e talvez já tenha acontecido isso com você Quando a gente aprende é diferente, né? Mas até a gente aprender, essas duas síndromes Pega a gente assim, ó, beleza, que eu já fico aqui, ó, de coração Entendeu? Duas síndromes, primeira síndrome, síndrome da rica Pois é, tô falando de você, linda Pega assim, dez sacolas, vai no shopping, gasta tudo, entendeu? Do mais caro, do melhor possível Chega cheio de sacola, aquela sensação de rica, maravilhosa, né, gente? Gasta tudo, né? Essa síndrome, né, de tudo do mais caro Tá? Gasta, chega, aí chega em casa já pensando em trabalhar mais cedo Porque torrou tudo a grana, né, linda? Já aconteceu isso? Você torra a grana todinha, vai comprar, ó, as minhas sacolas Aí você põe assim, em cima da cama, assim, nossa, olha Olha tudo que eu comprei, Jesus! Aí passa dois minutos, depois você fala assim Meu Deus, vou ter que trabalhar mais cedo hoje Cara do céu, gastei tudo, cara, sobrou me vinte e conto Meu Deus, vai eu Eu correndo trabalhar mais cedo, né? Não, preciso ir, essa semana eu vou inteira Não, não posso, minha, gastei um dinheiro ali Já tem que ir essa semana toda Então essa é a síndrome da rica melhorária Compro tudo Quando eu vejo, tô na zerada A segunda síndrome é a síndrome da tadinha Que eu falaria que ela é consequência dessa da síndrome da rica Tá? Como que é a síndrome da tadinha, tá, gente? Ela fica triste porque não trabalha, porque não trabalhou, né? Ela fica se lamentando, aí ela reclama pra amiga Nossa, tá ruim, né, amiga? Nossa, não trabalhei Ai, amiga, nossa, preocupada, tal, tal, tal Então ela se lamenta, ela fica triste Aí ela entra em depressão Porque se ela fica mais de uma semana sem trabalhar Ela entra em depressão, né? Então ela, assim, ela já começa assim Meu Deus, eu já não tô mais bonita Será que é o meu botox? Será que é o meu cabelo? Ninguém me quer, meu Deus Será que é macumba? Jesus, ai meu Deus do céu Aí já reza pra todos os santos Fala, meu Deus do céu Eu não vou gastar mais do jeito que eu gastei E tal, tal, tal Então essa síndrome da tadinha, né? Isso acontece quando ela foi soberba O que é a soberba? É a síndrome da rica? Aquela que, ah, vou gastar tudo daqui a pouco eu tenho Ah, eu sou rica mesmo, tenho dinheiro Olha que o dinheiro eu tenho Eu gasto tudo Então ela foi soberba E o que acontece? Vem a síndrome da tadinha Pra lembrar que ela foi culpada Por ter gastado tudo Que se ela fosse uma pessoa consciente Se ela fosse uma pessoa responsável financeiramente Ela não tinha gastado tudo Já aconteceu com você, linda Não sei Então isso vai acontecer sempre quando ela foi soberba, tá bom? Então, normalmente, tá? Tudo isso é... É que eu tô vendo aqui, tá, gente? Tudo Aí, tipo assim Ela gastou tudo naquela semana, né? Comprou assim Saiu torrando a grana toda E aí, justamente O síndrome da tadinha Vem justo naquelas datas Que as semanas são mais fracas Né? 25, final de mês Né, gente? Pra quem trabalha aí Sabe que às vezes essas datas aí É umas datas meio É... Incertas A gente nunca sabe Se vai ser uma data Que vai ser Bem abundante Ou vai ser uma Uma data meio escassa Então a gente Já fica assim ali Pensando ali Né? E aí, o que acontece? Sempre Ah, eu não tô trabalhando Porque é dia 25 Aí coloca a culpa no dia Mas não é bem assim, tá, gente? É que vai depender muito Então ela gastou tudo Aí, quando chega a época das contas Jesus Christal Aí vem a síndrome da depressão Do vazio Porque a garota Ela parece que ela é preenchida Pela matéria, né? Ela é preenchida pelo dinheiro Pela quantidade Quanto mais, mais eu quero Mais eu quero Quanto mais eu tenho Mais eu quero Quanto mais E ela nunca tá satisfeita Né? Nunca tá satisfeita, né? Isso daí pode ser Não só com a garota Mas pode ser em várias outras situações Com várias pessoas Tá bom? Tá bom, gente? Então assim Aí não sobrou nada Pra as contas Aí entra em desespero Cara, eu vou ter que me desdobrar Vou ter que trabalhar mais horas Meu Deus do céu Não sei o que E o que que acontece Com essa segunda síndrome, né? Que é a síndrome da tadinha Ela tem uma forte tendência A ficar depressiva Né? A ficar mal Aí mexe a autoestima E já quer fazer outras coisas Aí não se sente tão bem Porque a cabeça tá A mil por hora Eu tô preocupada Meu Deus Preciso pagar as contas Jesus Christal E agora, né? Às vezes a garota Até nem tem conta Tá bom, gente? Às vezes a garota Nem tem conta Mas ela tá preocupada Porque ela não tá Com o bolso cheio Então ela gosta Ela vibra muito Na quantidade Quanto mais Mais eu quero Né? Eu quero Quando eu ganho Assim milão Eu já quero mais mil Porque mil não é suficiente Mas quando eu tava com trezentos Eu já pulou pra mil Eu já deveria agradecer E ela esquece Sempre de agradecer Não, ela sempre faz assim Não, eu quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Então assim São essas coisas Que pode acontecer Quando você trabalha Como garota Quando você trabalha Nessa vida E tal Gente Você pode ver Pode até ter gente Aqui falar assim Ah, mas isso acontece Isso na vida real Também De qualquer outro trabalho Qualquer outro trabalhador Qualquer outra profissão Isso vai acontecer Pode acontecer Claro que pode Por isso que eu falo aqui Empreendedoras da noite É um trabalho comum Né, gente? Garota De Pro Enfim É um trabalho Como qualquer outro Gente É por isso que eu fiz Esse canal Pra desmistificar Né, o que as pessoas Ocultam O que as pessoas acham Nossa, isso é outro mundo Isso é outro universo Não, isso é um trabalho Como qualquer outro Seres humanos Iguaizinhos Aqueles lá de É igualzinho Tudo igualzinho Tá bom, gente? Então Espero que esse vídeo Tenha ajudado Se ajudou Deixa aquele like Pra mim Beijo pra vocês Fez um vídeo Bem curtinho Só pra gente Trocar uma ideia E Comenta aqui embaixo Pra mim Saber o que você achou Né, você tem A síndrome da rica Ou a síndrome da tadinha Quero ver Quero ver Manda aqui embaixo Pra mim Tá? Deixa o like Se vocês gostarem Eu sou a Tata Velasco Se inscreva no meu canal E eu espero vocês No próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau